20 dias de greve dos bancários, a mais longa da categoria desde 2004, quando a paralisação durou 30 dias, mas que a partir de amanhã terá um fim. Segundo o presidente do Sindicato dos Bancários, desde a última sexta-feira, os representantes dos trabalhadores e a Federação Nacional dos Bancos chegaram a um acordo para encerrar o movimento. A proposta prevê reajuste salarial de 9%, que inclui a inflação dos últimos 12 meses até setembro, além de mais de 1,5% de aumento real e outras melhorias financeiras. E se chegou lá uma nova proposta, onde ela está acima da anterior dos banqueiros, abaixo do que nós estamos pedindo, mas chegou no meu termo, onde a gente é contemplado com aumento real, é contemplado com aumento diferenciado no piso e é contemplado com aumento na distribuição, na linealidade da participação de lucro. E algumas cláusulas que são como segurança, saúde do trabalhador, e a gente acha que dentro do global do que foi proposto, é uma proposta razoável. E diante de 20 dias de greve, onde já tem o cansaço dos trabalhadores bancários da greve, o incômodo que está causando a sociedade, nós do Comando Nacional estamos orientando para que seja aceita a proposta que os banqueiros nos ofereceram e a gente volte a trabalhar a partir de amanhã. Hoje, às 18 horas, essa assembleia é soberana, a base é que vai decidir, apenas estamos indicando que se aceite. Ela pode até a categoria não aceitar, mas acreditamos que vai ter bom senso e chegou o momento de a gente parar a greve e se reorganizar para a próxima campanha e até porque vão ficar várias mesas de temáticas abertas para o longo do ano, para que a gente tente avançar com o banqueiro e algumas coisas a mais.